Nesse vídeo, faço uma conexão entre perguntas que muitos fazem em relação à terceira via, como por exemplo, por que Ciro Gomes não se junta aos outros nomes como Dório Moro, e a entrevista que o Ciro fará com Armínio Fraga na próxima terça-feira no seu canal oficial. Peço para não se esquecerem de dar like no vídeo, caso gostem do conteúdo, e para comentar alguma coisa, porque isso ajuda o vídeo e o canal a serem assistidos por mais pessoas. Vamos ao vídeo! Governador, nesse xadrez da terceira via, e que o nome do senhor está disputando como uma terceira via mais à esquerda, digamos assim, ganhou um nome de reforço que foi o do ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. O senhor acredita que pode perder um campo dessa terceira via com o nome de Moro ganhando apelo, sendo uma alternativa, por exemplo, para o eleitor de direita que não quer ver uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Não tem nome demais na terceira via? Não seria o momento de vocês tentarem aglutinar esses pensamentos para fazer realmente uma via que fosse de fato alternativa ao nome do ex-presidente Lula e ao nome do presidente Jair Bolsonaro? Isabel, eu tenho para mim, com muita humildade, que a imprensa age apressadamente em reduzir a um nome terceira via coisas que não são iguais, são profundamente diferentes, tanto no olhar sobre o passado, a história de cada um de nós, quanto especialmente sobre o que nós propomos para o Brasil, para o futuro. Eu não tenho nada a ver com essas viúvas do Bolsonaro. Se você olhar, o Sérgio Moro é um juiz politiqueiro que botou um político na cadeia e depois foi ser ministro do outro político que se elegeu porque ele tirou os direitos políticos do outro. Virou ministro, passou a mão, acobertou a ladroeira do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, sabe, deixou o COAF ser desmoralizado, que é o mais importante órgão moderno de perseguição, de lavagem de dinheiro para proteger o Bolsonaro. Bolsonaro aceitou a promessa de uma vantagem devida, que é o como se chama corrupção passiva, quando aceitou ser ministro em troca de uma promessa, de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Enfim, uma viúva do Bolsonaro. O que é, vamos pedir com toda humildade ao povo brasileiro, Isabel, o que o Moro conhece da economia do Brasil, de emprego, de salário, do drama da Amazônia, em que 40 milhões de pessoas precisam sobreviver, mas a forma de sobrevivência que hoje está sendo praticada no garimpo ilegal, no desforestamento selvagem, criminoso, está impedindo o Brasil de acessar mercados e podem colapsar o próprio agronegócio brasileiro, se a gente não fizer uma coisa. O que o Moro entende de emprego para responder ao drama da informalidade, mais uma recessão econômica que se inicia hoje, oficialmente, no Brasil? O que ele sabe da educação do nosso povo? Que experiência ele tem para nos dizer como melhorar a saúde pública num país em que mais de 2 milhões de mulheres fizeram exame de mama, detectaram na mamografia um nódulo e precisam fazer uma microcirurgia para fazer a punção e saber se esse nódulo é benigno ou maligno e que estão esperando um ano, um ano e meio. E esse ano, um ano e meio, é uma verdadeira sentença de morte para uma mulher que, tendo um câncer detectado precocemente, será 100% curada, mas deixando um ano e meio esse câncer prosperar, ela vai morrer. Isto é o que nós temos que discutir. Não é possível que a elite brasileira, esse sistemão que produziu o Bolsonaro e lá atrás produziu o Collor, repita esse filme trágico. O Brasil não aguenta mais isso. O resto, paciência. Não é quem manda numa democracia é o povo. Eu vou tentar mostrar que eu tenho outra história, eu tenho nada a ver com as viúvas do Bolsonaro, o Bolsonaro, o Eduardo Leite Bolsonaro, o Sérgio Moro Bolsonaro. Eu sou contra essa gente toda. E eu estava lá em 2018 contra o PT e contra o Bolsonaro. Portanto, quem é nem Bolsonaro e nem Lula sou eu. Vamos ver se o povo me identifica. Ciro Gomes chama os outros candidatos da dita terceira via de viúvas do Bolsonaro. Não somente porque eles estiveram ao lado do Bolsonaro e votaram nele, mas porque defende a mesma política econômica que é praticada desde o governo FHC e que foi introduzida pelo então presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Então repare, em 99, vencidas as eleições, a reeleição, o Fernando Henrique inventa, na cabeça do Armínio Fraga, uma política econômica, volto a dizer, por cima da mesa, que é a ideia de estabelecer uma espécie de piloto automático em que nós não temos mais autonomia. A população brasileira simplesmente não pode mais decidir o seu destino. Teoricamente, nós temos que imunizar a gestão da economia brasileira, portanto, o destino dessa grande nação do mundo, que é o povo brasileiro, no piloto automático. Você sabe de cor. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. É ou não é verdade que esta é a política dominante de então até hoje? Percebe? É uma coisa tão simples de ser entendida, aí fica uma barulheira, uma gritaria, sabe, um insulto, uma agressão. Eu não estou querendo brigar com ninguém. Não quero brigar com ninguém. Eu quero apenas, pelo amor de Deus, que quem não gosta de mim, ouça o que eu estou falando e pense com a sua própria cabeça. É só isso. Se você mantiver esse conjunto de coisas, aí depois você tem por baixo do pano, que é o mais grave. Porque o neoliberalismo, como teoria, está desmoralizado no mundo inteiro. Primeiro, a minha solidão acabou. Eu escrevi um libelo contra o neoliberalismo em 1995. Chama o próximo passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo. Isso ainda está aí na internet, para quem quiser conhecer. E eu estava dizendo a inconsistência disso na hora que todo mundo achava que era o fim da história, que a história tinha acabado, que a debaque do experimento soviético e o custo impagável do estado de bem-estar social no ambiente europeu estavam superados e que agora todo mundo tinha que imitar as instituições vitoriosas dos Estados Unidos. Aquele Fukuyama escreveu o fim da história, etc. E eu saio na contramão teorizando sobre isso. Hoje eu estou na excelente companhia do Biden. Não é possível que as pessoas não percebam com clareza. Eu estou na saudável companhia do ministro conservador, do Partido Conservador Britânico, que acaba de criar um banco público estatal para financiar infraestrutura no Reino Unido, onde praticamente a infraestrutura está toda pronta, o que definitivamente nunca foi o caso brasileiro. Nós temos 10 milhões de famílias, a gente pede para as pessoas terem higiene, lavar as mãos. 10 milhões de famílias no Brasil não têm água encanada em casa, sou Glenn Greenwald. 10 milhões de pessoas não podem lavar as mãos porque não têm água encanada em casa. Mais de 30 milhões de pessoas não têm um teto decente para morar. O Brasil tem 60% de evasão escolar no segundo grau, que é a hora que você qualifica para o trabalho em práticas absolutamente graves, como essa economia digital, essa economia do conhecimento. Nós estamos deixando toda uma geração para trás, porque agora a grande tese é interditar o debate. Qual é o projeto? A ideia é simplesmente ter projetos. Essa mesma política econômica que nos levou a 10 anos de economia estagnada, com desemprego e inflação. É por isso que é incompatível uma aliança do Ciro com as ditas viúvas do Bolsonaro, entre aspas. O que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. E só existe trabalho na quantidade necessária se o país voltar a crescer. Nós temos 10 anos de estagnação econômica. Seis dirigidos pelo Lula e pelo PT. Dois do Michel Temer que o Lula irresponsavelmente nessa politicagem sem reserva e sem limite botou na linha de sucessão do Brasil, e eu denunciei na época, e dois de Bolsonaro. Agora nós vamos entrar num outro ano. Então, retomar o desenvolvimento, focar na estratégia do crescimento econômico, é o foco do meu projeto. Entretanto, um país que tem 130 milhões de pessoas comendo precariamente, entre as quais uma de cada quatro crianças, Isabel, uma de cada quatro crianças brasileiras não fazem hoje as três refeições do dia. Estão comprometendo o desenvolvimento psicofísico na hora da construção da sua engenharia de cérebro. Portanto, nós temos que ter uma política de renda mínima, que não pode mais ser essa política eleitoreira. Então é preciso criar um programa de renda mínima e de cidadania. No meu programa, esse teu nome, renda mínima e de cidadania, é Eduardo Suplicy, porque é o brasileiro que mais obsessivamente tem lutado, dedicou a sua vida para construir isso. E quando eu menciono o nome dele, eu dou um lugar no Google, para todo mundo pesquisar a diferença entre uma política de dia a dia, como é o Bolsa Família, que depende do governante do dia, e uma política constitucional de renda mínima e de cidadania, com fontes estáveis e perenes de financiamento, independentemente do Chico, do Manel, do Partido Encarnado ou do Partido Verde. E isso, a fonte de financiamento, é basicamente aquilo que a humanidade, que faz direito, faz. Um tributo progressivo sobre as grandes fortunas, um tributo progressivo sobre as grandes heranças, um tributo progressivo sobre lucros e dividendos empresariais, e uma maior progressividade no imposto de renda, de maneira a diminuir a tributação indireta sobre o consumo, que onera de forma pesada os mais pobres, e faz do Brasil um paraíso fiscal dos super ricos. Essa conta aqui, que também está toda feita, ela, se você me permitir, está escrita num livro, para a população brasileira poder julgar e examinar os detalhes, e dá mais do que sobrado para você fazer com essas fontes que eu estou lhe falando.